Muito bem, atendendo um pedido do nosso telespectador, o Odair Alves. Obrigado, viu, Odair? Você que está na escuta aí, nos acompanhando, ele nos enviou um vídeo mostrando a situação da rua Custódio Andrius. Está aí as imagens atrás do cemitério. Este breu está completamente escuro. E é claro que à noite, né, à noite a situação piora. Tem que redobrar a atenção, porque transitar desse jeito, inclusive, vocês estão vendo que está claro aí, porque ele fez as imagens dentro do carro e tem o auxílio dos faróis do carro e todas as câmeras de hoje em dia, né, diretor? Também tem esse ganho, então por isso fica até claro, assim, se consegue enxergar. Mas a realidade para quem transita à noite na Custódio Andrius é um breu, uma escuridão danada. Tem um vídeo dele que ele está falando, esse vídeo ele está falando. Está aí, diretor? Coloca aí para a gente ver, vamos ver. É, ficou um pouco comprometido o áudio, mas, Odair, a gente entendeu muito bem o que você quis dizer, que transitar ali à noite é um perigo justamente porque essa via é nova, recentemente foi, já tem um ano já que ela foi assaltada, inclusive. Ali para baixo, inclusive, até o ponto de, numa rotatória, até virou palco de vários acidentes. Eu mesmo já fui lá várias vezes. O que ele está reclamando é a falta de iluminação pública. Nós, Odair, entramos em contato com a Prefeitura de Três Lagos e a assessoria de imprensa nos informou que, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, essa via recebeu instalação de todos os postes com iluminação em LED, recentemente. Porém, a Prefeitura depende da Electro para fazer a ligação elétrica para que os mesmos passem a funcionar. Agora, um ponto que a gente chama atenção é, será que é tão difícil assim a Prefeitura de Três Lagos conversar com a Electro? Será? Tão difícil assim, Prefeitura, vocês ligarem para a Electro, vai esperar quando? Está igual a Segunda Lagoa. A Segunda Lagoa à noite ali é um breu. Um breu só. Vai esperar quando? Para pedir, para ligar. Ou vocês querem que eu ligue lá na Electro? Brincadeira, hein?